Não deixei me levar do lado de lá, as coisa tá muito diferente Não deixei de sonhar, eu vou a conquistar, pra no funk ser um linha de frente Que dá ponte pra cá, maldade no olhar, vai vir de quem menos se espera Mentira, não fala, não posso acreditar, ajuda quem precisa e já era Tudo estabeleceu, vou atrás do meu, mas eu não esqueço minhas origens Obrigado, bom Deus, pelo que nos deu, nós segue tranquilo, forte e firme Se tu já se esqueceu ou não reconheceu, vou me apresentando, eu sou o Vitinho Certeza que sou eu e pros amigos meus, vai beber quem passou sede comigo Do rolê de magrela pra nova teneira, deixa que os progressos tá fluindo Pra aqueles que ramela, gosta de dar goela e nós continua sorrindo Sem viver na miséria, não falta mais verba, deixa que é nós que tá no corre Olho o gordo me erra e vê se não gela, ao ver que eu tô dentro da pocha Ao ver que eu tô dentro da pocha Ao ver que eu tô dentro da pocha As danada se joga e se embora, ela se joga e vem se embora Ao ver que eu tô dentro da pocha Não deixei me levar do lado de lá, as coisa tá muito diferente Não deixei de sonhar, eu vou a conquistar, pra no funk ser um linha de frente Que dá ponte pra cá, maldade no olhar, vai vir de quem menos se espera Mentira no falar, não posso acreditar, ajuda quem precisa e já era Tudo estabeleceu, vou atrás do meu, mas eu não esqueço minhas origens Obrigado bom Deus pelo que nos deu, nós segue tranquilo, forte e firme Se tu já se esqueceu ou não reconheceu, vou me apresentando, eu sou o Vitinho Certeza que sou eu e pros amigos meus, vai beber quem passou sede comigo Do rolê de magrela pra nova teneira, deixa que os progressos tá fluindo Pra aqueles que ramela gostar de dar guela e nós continua sorrindo Sem viver na miséria não falta mais verba, deixa que é nós que tá no corre Olho gordo me erra e vê se não gela, eu vê que eu tô dentro da Porsche Sem viver na miséria não falta mais verba, deixa que é nós que tá no corre Olho gordo me erra e vê se não gela, eu vê que eu tô dentro da Porsche Ao ver que eu tô dentro da Porsche DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas